Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Pra quem não me conhece, eu sou o Renan Negócio A gente tá aqui, pessoal, de Meizinha E vamos testar depois do Buff, pessoal Lembrando que ainda tem mais uns 5 vídeos por aí Pra sair da temporada antiga que eu gravei Fazendo do Rumo ao Mestre com a Meizinha Então eu vou lançar esse vídeo aqui Em outra conta Porque, né Senão vocês vão tomar um spoiler muito grande do que já aconteceu na Meizinha, né Pô, se eu postar lá o elo que eu já tô com a Meizinha Agora, porque eu tô gravando aqui dia 21 E se eu postar agora o vídeo Esse vídeo naquela... Se eu postar um vídeo com aquela conta, mano Vocês vão tomar spoiler que nível que tá E vai ficar meio pá Então, resolvi gravar nessa outra conta aqui Que tá no... De uma 4 Então, logo logo já sai, pessoal O videozinho da Meizinha lá do Mal Mestre Só que eu vou trocar agora de boneco Só já avisando aqui E logo logo eu troco, pessoal, beleza? Só um pequeno spoiler aí Acho que vocês entenderam, né, mano E a Meizinha foi bufada, rapaziada Bufada, uma picolha dela Tá dando mais dano E vamos testar ela aqui, mano Se realmente... Vai valer a pena Eu não sei se vale a pena, não Mas, né Um bufzinho aí já... Pra alguém que tava muito ruim Seja uma esperança Também tão ao vivo aqui, pessoal Se quiserem colar na live, mano Segunda, sexta A partir das 9 da manhã Mas tô errando muito picolinha ainda, hein, mano Vai fora, maluco Mas dá pra ver que ele tá mais imponente na partida Esse daninho é mais Já consegue levar alguns... Alguns personagens Em dois tiros Só, por exemplo Reaper McCree Que tem mais vida, né? Aí não dá Mas seu dado já dá, ó Pra levar em dois tiros Mas vai melhorar, hein, pessoal O spray tá a mesma coisa, parece O cara vazou, mano E o Reaper, pessoal O Reaper, mano Ele tá muito roubado, bicho Eu tava testando aqui, velho Em off aqui Em off não, né? Na live aqui Com o pessoal O Reaper tá muito quebrado, velho Muito, muito quebrado O Reaper tá Mano, a briga de... Sei lá, mano Os caras buffaram o Reaper, velho Os caras buffaram o Reaper, mano Tô errando muito picolé, velho Meu treinamento insano de meio Não funciona muito Continua ruimzinho Mano, eu dei um high ground Pro cara ali Ele só tá ali atirando Tá bom, levamos, levamos O pessoal tá falando aqui Que ruim que diminuiu O projétil dela Da May Mas eu achei legal Essa diminuição, mano Porque você acertava Às vezes no... Na cabeça do cara Mas acabava pegando no corpo Porque o corpo tava meio que Maior do que... A cabeça Eu achei melhor, mano Com essa diminuição aí Ou não sei Não sei, não sei Mas eu vi que tava pegando Muito no corpo do cara Não era pra ter pegado no corpo Ai, velho Porra, mano Até agora eu não acredito ainda Pessoal que buffaram o Reaper, mano Buffaram demais até Mano, engraçado que o Reaper Eles buffaram um pouquinho Só na real E melhorou muito O tiro dele, velho Nossa Tá dando muito dano, pessoal A média distância Acho que vamos vencer Esse daqui de boa, mano O time inimigo Parece ser meio Meio Ruizinho Eu tenho que achar Outra palavra, pessoal Fala aí, mano Palavras pra eu falar Sem ser debilóide, mano O pessoal fica bravo Quando eu falo debilóide Os caras otaram tudo Só porque eu falei Que os caras tá ruim Ai, me lasquei, velho Ai, dos dois lados, mano Ai, se levaram ainda, mano Oh, mano O O O Zenyatta Esperou todo mundo morrer Pra lutar, velho Aí sim, Zenyatta Aí sim, mano Zenyatta com 800 de dano 900 de cura Aí sim, Zenyatta Valeu, mano Esse cara já vou adicionar Na lista dos pro players Já, mano Logo, logo Exótico Exótico é pai, rapaziada Acho que vou usar bagre mesmo, mano Bagre, pessoal Não fica tão triste, né Quando falam Ah, esse cara é bagre É que depois eu ver nos comentários Mano, o cara fala Ah, mas você me chamou de TheBloid, mano Por quê, mano? Gostei dos seus vídeos Você me chamou de TheBloid Eu já acho que TheBloid, pessoal Vai ficar triste É que o pessoal tem que levar, rapaziada É gameplay, mano É um joguinho, velho Eu tô jogando aqui Com o pessoal foi aleatório Não conheço eles, mano Não tô falando assim Pro seu pessoal Não tô xingando o seu pessoal, velho Tá falando da sua gameplay, mano É meio gameplay também, às vezes, TheBloid, mano Tipo aqui, ó Tô com seis kills só, velho O pessoal leva muito pro coração, mano É, quando você Fala da jogabilidade deles Mano, será que eu tô ruim mesmo Ou tá mais difícil acertar o gelinho, velho Eu não sei, rapaziada Parece que tá mais difícil acertar o gelinho mesmo Eu tô acertando, mas Eu acho que eu tô errando mesmo, na real Não é que ele tá nerfado mesmo, não Os caras desistiram, parece, velho Mano, os caras desistiram, velho Chama de exótico, desproveito de capacidade de raciocinar Tem que ser uma palavra curta, mano Gameplay duvidosa Quero muito ver isso Quero dar boost com o Luciano e ver Olha, pessoal Resolvi parar o vídeo que é a pilhança Pra pedir uma força pra vocês aí Eu tô com uma meta no LivePix De 4.500 contos Pra poder comprar um PC novo gamer aí Porque o meu antigo Já não tá conseguindo gravar Editar E fazer live ao mesmo tempo Porque, né Tá um pouquinho velho Hoje é o PC Então se você quiser Sentir no seu coração aí E puder Fazer um donate pra gente Eu aceito já, beleza Qualquer valor acima de 1 real Já tá ajudando bastante Beleza, pessoal É nóis E bora pro vídeo Usa o termo batata Ou pombo Batata é bom, velho Chamar os caras de batatinha É, chamar de batatinha, mano Batatinha Porque aí, pô O cara é Você pensa, pô É batatinha, mano Tá meio fofinho, né Bagre menos ofensivo É que bagre, então, já usa, né, mano A gente tem que ser autêntico Chamar de batatinha, velho Vai falar aqui, ó Mano, esse gordão é meio batatinha, mano É que os caras ficam bravos de verdade, mano Você chama os caras de debilóide Aí, pô Igual, por exemplo O coxinha, mano O coxinha aqui do chat Eu não sei como eu creio dele no jogo, mano Vai que eu chamo ele de debilóide Que ele fica bravo comigo E o pessoal fica, rapaz Ela não tem que ligar muito Quando é Ficar falando da sua gameplay, velho Se o cara tá reclamando de você Você tem que melhorar, mano A não ser que o cara realmente xinga você Por alguma questão de Sei lá Algo desnecessário Mas, por exemplo Ah, você fez algo errado, pô O cara fala Ah, esse cara é um debilóide Tá apertando o botão errado Tem que levar Eu chamo de buraco Boteco Boteco é do Do Free Fire, né, mano Tem o Widow lá, será? Boteco, o pessoal falava no Free Fire Tem o Widow O que é isso, mano? Todo mundo contra a meizinha Nossa, o Widow é boa, velho Widow Edifou Edifado Será que eu consigo Sniper o Widow de novo, mano? Ai, parceiro Eu consigo, eu acho, mano Acho que eu consigo Sniper o Widow de novo, mano Realmente Eu vou ter que ajustar a minha vida, mano Pra essa Might Fit acertar mesmo Talvez eu estava acostumado Como ele estava O Widow Ainda está lá, mano Deixa eu vazar Ficar aqui embaixo Está mais fácil de matar, mano Três Sith no corpo Ainda é tranquilo, eu acho É, pessoal Dei uma salvação pra meizinha, mano Ela não está como antes Mas já melhorou aí Só faltou bufar o sprayzinho dela um pouquinho, mano Se bufar assim um pouquinho o spray dela Estava perfeita, mano Perfeita É, pessoal Essa partida aqui A gente vai vencer, mano Os cara é meio trollzinho, parece É Nossa, o Gordão está 14-0, rapaziada Mano, como que o jogo fica muito melhor, rapaziada Quando todo mundo quer vencer O pessoal não pega o bonequinho pra se divertir O Gordão deve estar se divertindo também Estou me divertindo de meio Mas o Bolinha está uns 2-7, né, mano? Está se divertindo, mas está perdendo Isso aí daqui O Bolinha vai me empurrar, eu acho Será que eu consigo virar flanco aqui, mano? Vai virar flanco aqui, hein, véi Bora flanquear a tropinha O cara está bem ali, ó Tome Meizinho a flanco Meizinho a flanco Nossa, rapaziada O que é isso, mano? Ah, esses caras roubaram tudo minhas kills, véi Bando safado Agora eu quero me destacar Pegar minha jogada da partida Os caras roubaram tudo É isso aí, pessoal Mano, já vou adicionar esse cara Na lista dos Pro Players, rapaziada Pera aí, mano Lista dos Pro Players Adicionado, mano Vamos ver Ah, mano, olha esse peixe também, rapaziada Mano, lista de Pro Players Tem que aumentar, pessoal Mas já voidei tudo que é possível aqui, véi Vou tentar as lendas aqui, mano Tem um peixe lá com 4k de dano E 600 de cura Eu acho que eles não tem chance, não Cadê o Weedle? O cara está esperto já comigo, hein E, rapaz, mataram o gordão Falou, tiozão Eu vou ser o flanco aqui, hein, mano Cadê o Weedle? Cadê o Weedle? O Weedle, cadê você? Meu parceiro foi bufado, cara Agora eu matei dois hit Aí, lascou Me lasquei Não, mano Não, velho Ô, cara Deixa nós vencer logo, mano Senão depois tem que editar mais vídeo, cara A meizinha dormindo ali Meu Deus, sniper Cara, antigamente dava pra fazer isso, mano Quando a meizinha tava boa Aí voltou a dar Não conterar A Weedle, né, velho Mas conseguir fazer algo contra ela Levar em dois tiros, velho Ficou muito mais fácil Tem muito mais facilidade na partida A bolinha se lascou Nossa, velho Tá muito mais de boa, mano Eu tô matando no HK? Será? Ou ele tá armeado? Acho que ele tá armeado, né Mano, olha isso, velho Dois tiros eu já levei o cara Nossa, rapaziada Eu tô muito feliz, mano Eu tô muito feliz, velho Eu tô muito feliz, mano Nossa, velho Sério É, pessoal Acho que deve aumentar, mano O limite do Avoid aqui já Eu não queria esse peixe no meu time, não O cara tá De 1k de dano E 1k de cura, velho Ih, Pelé Beleza, mano Pegamos a jogada ainda, pessoal Pegamos a jogada ainda, velho Olha lá, olha lá Voltei a ser feliz no VAT 2 É, fiquei triste pelo McCree, né O McCree morreu Mas fiquei feliz pela meizinha Tá bom, eu acho, hein, pessoal Porque, tipo, eu tava sempre Tendo que voltar pro McCree, mano Na temporada passada Tipo, eu Não tava dando nada certo na partida O que que eu fazia? Eu trocava meu personagem E sempre voltava pro McCree Porque o McCree sempre tava resolvendo Todas as paradas E com o McCree, ruim agora, mano Eu vou ter que explorar Outros bonecos E usar mais a minha Versatilidade ali, né E não ficar usando só o McCree, velho Porque tava certo, pessoal Na temporada passada Nada tava dando certo Nenhum boneco tava dando certo Vai pro McCree O McCree resolve tudo, mano E o McCree tá lixo agora, mano O McCree tá lixo agora Então, é... Agora acho que vai dar pra dar uma explorada a mais Em outros bonecos Gostei aqui, pessoal E só pra falar de novo aqui, prazerada Esse vídeo aqui tá saindo antes Das gravações que eu fiz com A meizinha rumo ao mestre Então, por isso que eu não soltei Por isso que eu não joguei aqui Na conta da meizinha que tá rumo ao mestre Porque Ela já tá no zelo mais acima Ela tá no platina já, se não me engano E por isso que eu não gravei esse vídeo lá Porque senão vocês vão tomar spoiler Porque esse vídeo aqui vai ter que sair Dia 22 Dia 23, sei lá Logo, logo sai esse vídeo aqui Mas ele vai ter que sair antes Dos vídeos da meizinha Porque o da meizinha Eu gravei na season passada Então Tomara que vocês não Não acham ruim Porém, naqueles vídeos Nos próximos vídeos da meizinha Rumo ao mestre Até o episódio 13 Por aí A meizinha ainda vai estar nervada Beleza? Só pra vocês ficarem situados aí Não verem que Ah, ele tá falando que a meizinha tá ruim Mas ela foi bufada Não sei o que Só pra vocês ficarem ligados Vou avisar no chat também Nos comentários Pra vocês ficarem situados Porque eu não sabia, pessoal Que a meizinha ia ser bufada Eu falei Não, é bastante live até Que a meia ia ser bufada Mas eu realmente não achei Que ela ia ser bufada De verdade mesmo Mas bufaram ela Então meio que esses vídeos Que vão ser lançados agora Da meizinha Estão meio que atrasados Mas pra vocês ficarem ligados Porque, pô Não tem como né, pessoal Eu já gravei, editei o vídeo Fiz a thumb, tudo certinho E não tem como eu só Ignorar aqueles vídeos lá Porque eu já tô no Platina 2 lá e Já dando grande spoiler Pra vocês aí, né Que eu quase desisti De a meizinha pro mestre E eu não vou desistir Dessa série Porém eu vou acrescentar O McCree agora Acho que entenderam, né, pessoal Dá pra entender aí Mas aí, rapaziada Deixem um like aí Se inscrevam no canal Estou feliz Mano, tava triste Acabei de gravar vídeo com o McCree Que ele tá muito ruim Mas com a meizinha agora Eu fiquei feliz Beleza, pessoal Então é isso aí Valeus Falows E não é isso Fui, sui, 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 sui Fui, sui, 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 sui Fui, sui, 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 sui Tchau.